Vem chegando o Fluminense e vai fazer cavadinho o gol! Gol do Fluminense aqui pelo lado esquerdo. E a resposta vem, ó. E a resposta vem na hora. Olha o que faz a torcida no cruzeiro do gol do Fluminense. 1 a 0 o Fluminense. Quem fez? John Arias. John Arias coloca o Fluminense na frente. 1 para o Cruzeiro, Cruzeiro, Luciano. Vamos lá, Diogo Medeiros, na ação azul. Gol do Fluminense, mas o Mineirão vai abaixo, parecendo que foi gol do Cruzeiro. Coisas do futebol. Cruzeiro fazendo uma partida excepcional de volume de jogo. Infelizmente, o adversário tem muita qualidade técnica e abriu para cá. São 25 minutos do segundo tempo. Tem muito jogo ainda. Vamos manter essa personalidade e tentar virar esse jogo. Vamos por tudo ou nada. Não temos nada a perder. Esse time está muito guerreiro. Está representando a nação azul. Agora é o seu placar 2 a 1, ganho. Agora é o meu placar. Noite emblemática, noite histórica no Mineirão. Vamos para cima. Vamos virar. Agora é o seu placar 2 a 1, ganho. Agora é o meu placar. Noite emblemática, noite histórica no Mineirão. Vamos para cima. Vamos virar. Falaram que eu não ia sofrer. Falaram que eu não ia chorar. Falaram que eu ia andar de vitória em vitória e de glória em glória. Mas deixa eu te dizer. Mentiram, viu? Mentiram! Mentiram! Falaram que eu ia estar. Eu ia estar. Falaram que eu ia estar. Falaram que eu ia morrer.